Música Ai, falando dos sabores, os sabores hoje são maravilhosos, até porque vamos ter alguém especial. Ela é a mãe do povo, é considerada sendo a mamá do povo. Uma mulher bem... aliás, com um livro de vida, um currículo de vida. Aliás, um livro, uma enciclopédia, para poder partilhar com os nossos telespectadores. Meus queridos e minhas queridas, hoje, aqui, nos nossos sabores, temos sabe quem? Eu nem digo o nome, se vocês adivinharem, por favor, câmaras, mostrem a nossa convidada, Mamacuíba, aqui no sexto sentido. Minha querida mamãe, bom dia! Oh, há tanto tempo! Como está? Tudo bem? Ainda estamos em altura de dizer bom ano, não é? Porque ainda não nos tínhamos visto este ano. E estamos de parabéns, porque ainda estamos no mês da mulher. Ainda estamos no mês da mulher. E como é que está correndo no mês da mulher? Ah, está correndo tudo muito bem. Tudo que é da mulher, corre sempre bem. Oh, só se não fossem essas mulheres poderosas, né? Vitoriosas, essas mulheres cheias de energia. Mamacuíba, o que é que nos vai trazer hoje, aqui no sexto sentido? Os nossos sabores, o que é que nós podemos partilhar consigo, na sua sabedoria e naquelas iguarias da terra, não é? É, sim. Sim, o que é que vamos ter? Não temos aqui muita coisa, mas tem uma coisita especial, quer dizer, essa comida praticamente é uma comida que quando aparece uma visita em casa, de repente, para todo mundo dizer que não tem nada, para não ter que grilhar um peixe ou frigir um peixe, não. Temos sempre um bagre, um peixe, que nós fizemos um meandungo, assado e rápido preparado. Uma banana-pão, batata doce, a mandioca. Há quem que não gosta daquilo, que gosta como a farofa, como eu vou pôr agora, o azeite, a fazer. Então, e como é que se chama este prato, este prato? Chama-se meandungo. Ah, ok. Hoje vamos ter aqui nos nossos sabores um meandungo feito pela mamacuíba. Meandungo, diz a mamá que é um prato nosso, não é? Nosso anguíba. Mais provavelmente de onde? De Luanda? É de Luanda, um prato africano, como uma lambula, grilhada, um carapal grilhado, uma espada. É a mesma coisa que estava a comer o bagre, que é o bagre seco. O bagre fumado. É que não sorrir, não. O bagre fumado é outra coisa. Este é seco. É seco. É seco. Água doce, isso é mais rápido, parece uma visita. Por exemplo, a cama da jornalista vai à minha casa, a sentar, a cumprimentar, de repente, pisco o olho na miúda, vai logo na cozinha, já sabe, assa de repente. É, e aparece o meandungo na mesa. Mamá cuiva, vou lá então já amanhã, já. Então vou já lá amanhã. Mamá cuiva, vamos então explicar aos nossos telespectadores como é que se prepara, o que é necessário, o que é que tem aqui nesta bancada para você que não conhece nada sobre a gastronomia angolana, vai ficar a saber hoje, não é? Sim. Vamos saber então o que é que necessitamos. Vai começar dali. Começar dali, aqui temos a cebola picada. Cebola picada. Essa cebola que está aqui bem escondidinha, aqui com uma coisa, mas temos aqui algo especial. O que é isto? Isso é o azeite doce gosto que dá o paladar à comida. À comida. Mas eu nunca tinha, eu não conhecia este azeite. O que é azeite? É azeite galo? É azeite galo. Ah, meu Deus. Este azeite já existe há muito tempo. Ah, este é mais antigo. Este não, mais antigo é uma garrafa que até já não está na moda, mas está a lata. A lata. Mas parece que há aqui um mais recente que o outro. Parece que este aqui é o mais antigo e este aqui é o mais recente, não é? É isso. Azeite galo a brilhar aqui na nossa cozinha. No Meandungo. A que a maioria das jornalistas quiserem usar o azeite doce galo. Em vez de usar este que chama a atenção, mete na cozinha para enfeitar e usa este da garrafa ou da lata. Ah, então quer dizer que nós podemos substituir aquele por este. Pois, aquele fica para enfeitar a cozinha, para chamar a atenção. A cozinha, aqueles dias mais especiais. Pois, quando a gente tem uma divina. Mas sei que são uns azeites muito especiais, porque são feitos assim numa colheita também super especial. Quer dizer... É um azeite novo? Até não é azeite novo. Há muita gente que se põe que é azeite novo. Esse azeite é um dedo que não era nascido. Então, quer dizer que este azeite vem já... É azeite, vem há muito tempo. Há muito tempo. Vamos, então, saber como é que podemos dar, então, o gosto a esta comida. Como podemos tirar maior partido deste azeite galo. Eu vou começar a preparar. O quê? Aqui temos este molho já com cebola em rodelas. Cebola em rodelas. Que levou a folha de lorio, vinagre e azeite doce. Aí vê a camarada, não quero comer aquele molho cru. Então, vamos fazer este. Vamos lá, então, fazer este. Um fosco quente, ou de milho, ou de bombom, cai muito bem. Cai muito bem. Então, precisa de ligar este... Sim, precisa, sim, senhora. Ó, sim, precisa, senhora. Vamos ligar esta boca aqui, que aqui temos, para pôr, então, a cebola. Toma Cuiba, a mamá, ao fazer esta cebola, a cortar, a senhora, não chorou? Não, eu chorei um bocado, mas eu estou amigurada. Porque esta cebola faz chorar, e da que maneira. Então, temos aqui um tacho com cebola em rodelas. E o que vai colocar mais? Azeite doce, louro, vinagre e um pouco de sal. Ok, vamos embora. Vamos à obra, né? Temos aqui já o sal. Está aqui o sal. Ótimo. Então, é o tal molho quente. É o molho cozido. Molho cozido. Tendo também o peixe frito, não sei se a camarada jornalista nunca foi. A Dina, toda a Bordina, mamá, por favor. A Dina, não sei se nunca foi a um funerário, um óbito de amizade ou de família, que encontra a mesa posta com peixe frito. Sim, sim. Não há sempre o molho. Há até quem gosta, comer algonco com aquela cebola picada e... Vamos pôr, vamos colocar o azeite. E a cebola picada, tomate verde... Ah, exatamente, exatamente, aquele molho bom para pôr em cima do peixe. O pepino, mas não, aquele molho é mais para comer com peixe frito ou peixe grilhado. Ah, ok. Mas quando é muito feito e meio algonco, é sempre o molho... De cebola picada. Então, aqui já colocamos a cebola, as rodelas, a folha de louro, o azeitezinho galo, não é? É, sim. Este é um azeite especial reserva. E agora vai colocar o quê? A sal, disse que ia pôr o luz no sal. E é um bocadinho de água. Uma pitadinha de sal. É muito sal, não. Ótimo, só um pouquinho de sal. E é um bocadinho de água. Um pouquinho de água. E agora o vinagre. Esse é o vinagre, pode ir a pôr com a cebola. Não se pode cozer muito. Não, não. Não, é só um bocadinho. Tem que ser meia cozida para ter mais gosto. Que maravilha. Queria só uma gotinha d'água. Uma gotinha d'água. O Pedro nos vai já arranjar uma gotinha... Pedro, não se importa, hein? Exatamente. A gente vai colocar aí uma pitadinha de água. E vamos deixar cozer. E de seguida, para onde é que nós iremos? Vamos entrar aqui para a farofa. Está mamá, cuidado. Até o carrombozinho feio, a cozinha. Assim é que é. Tudo aqui é mousseca. Temos aqui a farofa. A farofa. Há quem não quer banana, pão, nem batata doce, nem mandioca. Então temos a farofa, que também é bem gostosa. A farofa é farinha de mousseca, né? Farinha de mousseca. Chamada farinha de mousseca. Há muita gente que não gosta de farinha de mousseca, também pode ser filha. Depende da preferência da pessoa. Muito bem. Então, a farofa pode ser feita com farinha de mousseca. Com farinha de... Lá fora, há quem conhece o nome de farinha brasileira. Mas nós aqui, é farinha de pau ou farinha de mousseca. É assim? Ah, com esse vinagre. Só um bocado para cada azedo com uma efecina. Tem que ser a azeda. Ah, ok. Mas já há uma farinha que já é mesmo azeda. É a farinha mousseca de mundelepaco. Esse é da farinha, da mandioca lungunga. Ah, a mandioca lungunga. Que é aquela mandioca que não é muito doce. Ah, ok, ok. Muito bem. Sim, senhora. Mamacuiba. Temos aqui a nossa mamacuiba, que está na nossa cozinha. Mas ela está muito bem acompanhada. Eu não sei se vocês já perceberam que ela está a preparar uma meandungo feita de uma maneira muito especial. Até porque ao preparar esta mesma receita, a mamacuiba está a utilizar o azeite novo da primeira colheita. Está fazendo o doce meandungo com azeite galo. É um azeite que é super especial. Um azeite até porque é feito com azeitonas verdes. Imaginem a primeira colheita, que normalmente se colhe para setembro ou outubro, sem aquela colheitinha verde, que vem dar aquele paladar gostoso aos nossos sabores, nas mãos da mamacuiba e com sabores que só este azeite sabe dar. No entanto, telespectador, você porventura tem alguma receita que se faça com destes azeites. Não nos quer enviar esta receita? Pode fazê-lo. Para isso, basta enviar a receita, a sua vontade de querer vir ao nosso programa, através dos nossos contactos telefónicos. E eu acredito que eles vão já passar aí em rodapé. Queremos aqui os... Vamos embora, Lianca. Queremos aqui... Hã? Não. Queremos aqui já os contactos, faz favor. Quero para os nossos telespectadores. Estão aqui? Estão a ver? Hã? O que está aqui a passar? É exatamente isso. São os nossos números de telefone para você saltar daí para aqui. E trazendo uma receita daquelas maravilhosas que você tem escondidinha aí na gaveta. Traga para os sabores, arroba tvzimbo.com. E então acredito que as nossas portas estarão abertas, a nossa janela estará aberta para você vir até aqui. Vamos perceber o que é que a mamacuíba está a fazer, até porque ela diz que este peixe é um peixe que é seco, não é assim? Que meteu na água e diz que enquanto eu vou lá à casa dela, ela me está a dar um papozinho de cultura. Pisca o olho na neta, manda logo a neta da cozinha e fazer o meandungo. Porque o meandungo faz-se no instante, não é assim? Faz-se no instante, espera-se a visita. A visita já não sai com fome, porque temos o meandungo, temos a batata, temos a mandioca, temos a farinha, temos a banana pão e temos o azeite doce gado. O azeite doce para pôr em cima e ter aquele sabor muito, muito especial. Pois, falando aqui neste novo, nesta nova, essas invenções novas, vocês sabem que nós possuímos, estamos sempre a inventar. Eu, de facto, já conhecia, o ano passado, uns anos atrás, eu conhecia este. Qual deles? Conhecia este. Mas este aqui é mesmo novo. De facto, é uma edição limitada, para momentos muito especiais e agora que estamos na altura da Páscoa, por que não darmos para a nossa família, para as nossas visitas, aquilo que nós temos de melhor, não é? Então, este peixinho, a Mamacuíba também trouxe já o peixe todo do lado de casa, vai dar para a equipa toda. Eu também sei que a equipa também gosta de saborar bem, como é que eu vou trazer um bocadinho. É verdade mesmo. As mulheres não são de bocadinho, não, mas nosso menge, é da Romário. Pessoal, hoje vamos ter aqui, toda a equipa do Sexto Sentido, uma meandungo maravilhosa. E depois, Mamacuíba, isto agora está aqui, foi demolhado, que retirou o sal, não é? E agora, o que vai fazer? Primeiro, passa assim na brasa ou no forno. Já havia passado, não é? Já havia passado, já meti aqui na brasa. Exatamente. E agora? Posso tirar daqui? Sim, posso tirar. Já não vai necessitar, ó. Está encheço. E agora? Água morna, para poder ajudar a tirar o sal, que às vezes vem com sal a mais. Às vezes vem com sal a mais, sim senhora. E lavamos muito bem. Preparamos, então vamos meter as duas qualidades de molho na mesa, até encostar de molho. Está ligado. Eu acho que não. Está, 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 está lentozinho, porque temos uma boca pequenina, eu vou aumentar, eu vou aumentar um pouquinho. O molho não leva, não leva sal. Não leva sal, porque o peixe já tem sal. Às vezes o peixe tem um sal a mais, vai evitar, cada qual que servir, da sua preferência, que sabe que tem mais sal. É, que sabe a quantidade de sal. Então, temos aqui cebola picada. Cebola picada. Vai juntar um pouquinho d'água. E o que vai juntar mais? Vinagre. O vinagre. Temos aí o limão. Ah, o limão. Ok. E temos aqui o jindunguinho. Ah, mamacuíba. A quem não gosta tem o jindungu, craqueta. Um carrombuzinho, agora logo pela manhã. Manhã. Olha aqui, pode ser sentido toda. Com uma água fresca, um sumo. Mas a quem gosta com uma cerveja, com um copo de vinho. Olha, e uma quiçanguazita também fica bem. Então, enquanto a mamacuíba continua a preparar aqui o nosso meia-dungu, daqui a bocado vai juntar a água, o jindungu, o sumo de limão e também um pouco de vinagre. Vou pegar mais talheres e vamos então deliciar-nos. Agora os meus colegas, para virem todos aqui saborear, este grande pitel, esta grande refeição que a mamacuíba acaba de lhes trazer. Um meia-dungu, não é? Feito a boa maneira angolana. O molho. Cebola cozida. Cebola cozida. É quase um molho de escabeja, não é assim? É de escabeja, pois. É um molho de escabeja. Então está aqui o tal bagre. Com a cebola picada. Com a cebola picada. Mas quem quiser comer com a cebola, é só tirar a cebola de cima. E ir ao peixinho que ali está. Então pessoal, vamos lá chamar e dizer a este peixe que ele não é bacalhau, este aqui é o bagre fumado. É o bagre seco. Pois, vocês telespectadores, se estiverem interessados em saber qual é a receita, basta www.tvzimbo.com ou então ligarem para a nossa produção que temos a receita, temos tudo direitinho. Uma receita super especial, feita também com um azeite super especial, que a Mamacuíba utilizou o nosso azeitezinho galo neste meiandungo que está, não é? Mamacuíba, e não se esqueceu do... Ginungo de carombo. Do carombozinho. E o soblimão. Vamos a obra, vamos fazer uma festa aqui hoje no sexto sentido. E tem o calequete, o calequete é esse pequeno. Não é? Olha, bom apetite. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.